Saudações pessoal, estamos voltando do rolê de Joanópolis, também entrando aqui na Fernão Dias Tchau 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 O caminhão estragou a brincadeira, já está na hora do pedágio, vamos ficar por aqui mesmo Top, topzinho aí, bem de levinho para vocês Tchau 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 E vamos lá. Vou cortar por aqui e fazer outro vídeo, galera. Abraço!